e no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o Samsung Galaxy A32 esse smartphone foi lançado pelo preço absurdo né de mais de dois mil reais o que não condiz com a realidade dele com que ele nos oferece mas que agora já você já encontra pelo preço muito mais muito mais em conta né em comparação ao preço de lançamento mas mesmo assim abaixo dos 1500 reais será que ele é uma boa opção vamos comentar sobre isso depois da vinheta uma coisa que eu já posso destacar que é legal nesse smartphone é os 128 GB de armazenamento interno Ok show de bola a tela de até 90 Hertz vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho é também uma coisa legal para essa essa categoria de smartphone e a bateria de 5.000 williamper hora que também é um número confortável ali porque ele se propõe para o propósito aí quase não consegue falar para a proposta desse celular tá bom sobre a tela o que que eu posso dizer para vocês olha só nós temos aqui uma tela de 6.5 polegadas uma tela de tamanho confortável com tecnologia Super AMOLED isso quer dizer que terá teremos aqui cores cores vivas cores bonitas você pode colocar aqui ainda no modo vívido e aí é que ele fica mais com as cores forte aquelas cores vibrantes né vou deixar aqui no vídeo novamente e o diferencial dela é isso aqui ó a suavidade do movimento você pode deixar em alto ele vai passar aí a atualizar 90 vezes por segundo a tela ou você pode voltar para o padrão isso é legal para economizar bateria mas aí pronto a tela vira uma tela normal assim você não vai perceber nada demais eu sempre gosto deixar aqui no alto porque que aí a gente fica com aquela sensação melhor né que ele desliza mais que tem mais informações passando na tela tá bom ao invés de 60 atualizações por segundo ele faz 90 naquela opção lá no alto só que vocês ouviram bem né é uma tela HD HD Plus ela não é full HD então para pessoas muito cri cri pode ser que ninguém diga poderia ser full HD né até que poderia ser full HD mas eu confesso para vocês que ó eu olhando bem de pertinho aqui cara aonde o meu olho consegue focar eu não consigo ver aqueles pixels grande sabe que incomoda quando você tá lendo um texto quando você tá mexendo assistindo um vídeo não aqui tá confortável muito confortável só não tá mais confortável porque eu vejo que tem muita gente que assiste os vídeos do canal aqui e não se inscreve no canal por sacanagem né mano taca no dedo aí se inscreva ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo todo mundo clica no gostei e coloca aí nos comentários se você tá pensando em comprar esse aparelho estava esperando esse vídeo já sobre a construção o que que acontece nós temos um aparelho na minha opinião aparelho bonito gostei dessa traseira dele aqui ó retinha flat né e esses boas bolinhas aqui ó para as câmeras que sim são um pouquinho saltados olha só a gente fala já já sobre essas câmeras aqui não é saltado ele passa meio que reto aqui mas é um acabamento assim um pouco de plástico né você percebe que não é um aparelho muito premium o que é aceitável para a proposta dele né porque ele oferece já se a gente vem para o sistema operacional Olha só vamos entrar aqui sobre o aparelho Olha só preste atenção aqui informações sobre o software Android 11 então beleza show de bola tá atualizado a Samsung tá dando muita atenção para os seus dispositivos e já na versão da One UI que a interface da Samsung 3.1 isso é muito bom tá gente isso aqui quer dizer que o aparelho realmente tá bastante atualizado mas assim a gente tem que lembrar que esse aparelho a 32 ele tem uma versão 5g que é que é vendido aqui no Brasil também e que ela é bem mais caro tá e perde para esse aqui em algumas configurações a tela não é de 90 né tem alguns detalhes ali eu não peguei eu não trouxe ele aqui para o canal mas tem uns detalhes que eu acho que né tipo para ser um 5g para ser bem mais caro e tal acho que talvez não compense tanto mas vamos deixar o 5g meio de lado vamos falar desse aqui que é o aparelho que eu testei que é a versão 4g que elas são mais em conta Ah pessoal e só lembrando que eu sempre deixo links aqui na descrição para lojas confiáveis onde você pode comprar esses aparelhos né que eu que eu faço vídeo aqui no canal e olha só preste atenção eu já adianto para vocês que esse aparelho aqui na casa dos 1500 reais eu não recomendo muito eu espero que quando ele vai cair ali talvez uma vez futuramente os 1200 acho que 1200 reais é uma opção legal a ser considerada no momento eu não acho eu não acho tão legal porque tem várias outras opções por exemplo o próprio xiaomi redmi note 10 que eu eu testei também eu acho que até vou fazer um comparativo entre eles e eu achei que ele entrega algumas características melhores do que esse e custa basicamente o mesmo preço se você considera comprar na Amazon né que eu vou deixar o link para ele também caso você tem interesse tem vídeo dele aqui no canal agora assim gente se a gente vai falar de desempenho de poder de processamento e tal é o seguinte como eu já falei para vocês ele tem 128 GB de armazenamento interno ele tem 4 GB de memória RAM o que é ok ok para essa categoria e ele tem um processador aqui que é da MediaTek tá eu sei que que muita gente tem preconceito inclusive eu tenho certo preconceito com alguns modelos da MediaTek esse aqui esse aparelho ele tem o processador MediaTek Helio G80 que é um processador intermediário tá intermediário que não é tão novo tão moderno e tal eu confesso que em alguns momentos que eu tava brincando com ele mexendo numa coisa e outro eu senti uma certa lentidão não sempre tá nem sempre acontece mas em alguns momentos eu senti uma certa lentidão muito por conta aí do processamento e quando está jogando o máximo que ele suporta o código é isso aqui ó médio e alto então você já se prepare se você estiver pensando em comprar esse aparelho já fique esperto porque ele não vai entregar assim um desempenho super potente né é um desempenho razoável entenda isso razoável para pessoas que não querem jogos em altíssima resolução Claro que se o seu foco a Gisele eu tenho uma foto ali de vez em quando eu mando um WhatsApp eu faço ligação eu gosto de assistir vídeo e tal cara não se preocupa para esse esse uso aí é de boa tá é bem de boa agora assim deixa eu até mostrar aqui uma partida rapidinho se você pensa em rodar jogos só uma qualidade muito alta aí você se prepare porque em algum momento ele vai dar uma esquentada ó vocês viram que ele deu uma ele deu uma certa engasgada Zinha né quase morri ali por conta dele disse aqui ó ó se liga e agora foi culpa minha mas naquela hora lá ele deu uma engasgada Zinha então às vezes não é bom nem deixar na qualidade máxima que o jogo suporta às vezes é melhor colocar o aparelho numa qualidade um pouco inferior aquele suporta para evitar muito aquecimento para evitar evitar que ele fique dando umas travadas aí tá vendo aí ó mas dá para jogar dá para jogar e dá para morrer também agora vamos falar de um ponto um ponto chave quando você tá pensando em comprar um smartphone tá eu já falei da bateria né falei bateria de 5.000 Ok para isso aqui tá de bom tamanho o carregador que vem dentro da caixa esperava um pouquinho mais potente ele é um pouco fraco eu vou até mostrar eu mostrei já no box né fiquei super chateado porque ultimamente ultimamente não já tem um bom tempo que a Samsung não manda mais capinha não manda película não manda nada nem fone de ouvido não vem só vem o cabo e o carregador que eles dizem que é um carregador de carga rápida mas que o máximo que ele suporta é 15 watts de potência não é a pior coisa do mundo mas se prepare que vai demorar um pouquinho para carregar se fosse uns 18 22 seria mais interessante agora sim finalmente vamos falar sobre as câmeras e vocês viram que o desbloqueio dele é debaixo da tela viu virar não virar é amostrada amostrada e funciona tá até que funciona bem uma vez ou outra ele não reconhece fica um pouquinho lento mas dá para desbloquear já sobre suas câmeras o que que acontece nós temos uma câmera principal de 64 megapixels grandes números né número grande temos uma câmera grande-angular abertona de 8 megapixels que temos mais duas né uma macro de 5 ok e uma para o modo desfoque também de 5 e a sua câmera frontal ela tem 20 megapixels de resolução então olha aqui nós temos o aplicativo padrão aplicativo que a Samsung sempre usa em todos os seus aparelhos câmera principal câmera grande-angular né se você quiser por exemplo usar a câmera macro você vem mais aqui e clica em macro e aí você vai tirar foto de coisas bem de pertinho né isso é legal 5 megapixels já é bom e temos aqui a câmera frontal né câmera frontal de 120 megapixels de resolução mas vamos fazer o seguinte eu fiz outro teste de vídeo tá eu já tinha feito lá no um box mas eu fiz outro que depois que ele recebeu alguma atualização aqui e eu quero que vocês vejam as fotos e o vídeo né os vídeos que eu gravei com ele para vocês terem uma noção da qualidade real que esse aparelho é consegue nos entregar as câmeras não espera algo sensacional tá vocês quiserem ver as fotos essas fotos que eu vou mostrar e outras tem link para o Google Drive aqui na descrição clica em ver mais e clica e vai ver as fotos mas eu já adianto para vocês as câmeras não espera uma coisa muito muito top não tá bom E aí o pessoal e olha só eu não posso deixar de fazer aquele teste de gravação de vídeo para vocês poderem ter uma noção de como é que esse aparelho se comporta né começando aqui pela sua câmera frontal na resolução full HD solta ali eu vou ficar contra o sol agora ó contra o sol para vocês terem essa noção realmente uma situação muito difícil aqui para ele né o céu de uma estourada aqui e agora a eu vou virar para a câmera traseira para vocês ver como é que fica a qualidade olha só pessoal agora com a câmera principal traseira e uma coisa que a gente já nota é que esse aparelho não é focado em câmera né não adianta a gente querer exigir demais das câmeras dele como vocês estão vendo aí os testes que que eu fiz fica nítido fica claro que eu não é tão né Nossa que câmera incríveis e isso mas olha só às vezes para o seu uso né porque você pretende contra o sol agora tá de bom tamanho às vezes não Gisele para mim tá bom cara para mim desse jeito aí tá de bom tamanho a filé então tudo bem importante é eu gravar esse vídeo a fazer esses testes contra o sol a favor do sol para vocês terem essa noção né da qualidade para saber se é realmente isso que você precisa e se isso aqui está ok para você tá bom e agora eu mudei para câmera grande-angular câmera mais aberta né lembrando gente um detalhe importante todas elas só grava em full HD nenhuma dessas câmeras suportam 4k então estejam cientes disso tá bom essa é a qualidade ó favorzão do sol aqui caminhando para vocês poderem ver a questão da estabilização também eu gosto de fazer esse teste Eita que agora contra o sol bicho pegou né E aí pessoal era basicamente isso que você estava esperando de qualidade Pois é como eu falei para vocês é apenas Ok é um aparelho Ok que na minha opinião na casa dos 1200 por aí é uma opção legal a ser considerada passando muito disso esquece eu acho que não é uma opção muito assertiva tá claro que vai ter muita gente que vai ver a gente eu comprei 1500 conto é e show de bola cara tô gostando demais do aparelho tudo bem tudo é muito vai depender muito do que você tava usando né às vezes você saiu do celular muito básico e aí quando você vem para esse pô show de bola tô achando maravilhoso incrível sensacional que tudo bem não tem nenhum problema quanto a isso tá qualquer forma coloque aí nos comentários se vocês têm se vocês querem ter coloca tudo aí que eu quero saber eu quero ver os comentários de você valeu gente espero que que vocês tenham gostado do vídeo vou ficando por aqui um forte abraço e tchau